Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia, luto. Na madrugada desta sexta-feira 23 em Curitiba, Paraná, faleceu um famoso ator que fez grandes novelas de sucesso. O ator trabalhou em várias emissoras e atuou em várias novelas, como Espelho Mágico em 1978, Por Amor em 1997 na Globo, No Pantanal em 1990 na Manchete, Cavalo Amarelo em 1980 na Bandeirantes, Vidas Opostas em 2006, Chamas da Vida em 2008 na Record, entre outras. Aos 71 anos, o famoso ator Kito Junqueira faleceu após sofrer um infarto fulminante em sua casa. A morte do ator foi divulgada pelo amigo e produtor Ricardo Peixoto. Ouça o que ele disse. Ele teve um infarto fulminante. Estava super bem, na maior expectativa para começar os ensaios da peça que eu estava produzindo. Na quinta-feira 22, eu falei com ele por telefone. Um tempo depois, a esposa dele me ligou muito nervosa, contando que ele tinha passado mal de repente. Chamaram o Samu, mas não conseguiram fazer nada por ele, contou o produtor. O ator era casado com Maria Santos desde 2016. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator Kito Junqueira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.